Estamos de volta nesse estudo da mulher do fluxo de sangue lutando pela vida e hoje a gente vai, já está na 26ª semana, a gente vai estudar o que diz a palavra de Deus no Salmo capítulo 36 versículo 9, diz assim Porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz A gente precisa entender que a mulher do fluxo de sangue, ela estava sofrendo alguma coisa tinha tocado, tinha mexido no organismo dela de maneira que há 12 anos ela perdia, padecia de um fluxo que estava levando embora a vida dela levou embora os recursos financeiros, levou embora a vida social que ela tinha levou embora talvez o casamento, ali não diz se ela era casada ou não mas ou o sonho de um dia se casar, de ter uma família enfim, a saúde dela levou embora tantas coisas, a comunhão dela com Deus porque ela era uma mulher considerada imunda, ela não podia nem estar no meio do povo de Deus porque durante o fluxo de sangue ela não podia tocar em nada porque senão também se tornava essa coisa imunda, essa pessoa imunda e assim ela estava totalmente excluída de todas as suas atividades e a partir daquele momento, quando ela entendeu que Jesus estava passando ela falou, ali está a luz do mundo, ali está o manancial de vida ele está dando vida para todas as pessoas, ele está curando as pessoas eu tenho ouvido falar daquilo que ele tem feito e ela chegou e decidiu, eu vou beber desse manancial de vida eu preciso, se tão somente eu tocar nele, serei curada a partir daquele momento, ela creu e lutou lutou contra tudo aquilo que estava impedindo ela de viver e quando ela tocou em Jesus, manancial de vida ela ficou curada então como motivo de oração essa semana nós vamos orar para que todos lutem contra a multidão que os oprimem e que eles consigam beber do manancial de vida porque tem muita gente que fala assim ah, você não tem jeito você não vai dar nada na vida você nasceu para ser ralé mesmo e assim começa a botar as pessoas para baixo essas pessoas são usadas pelo inimigo para que a pessoa não consiga chegar à plena vontade de Deus nós não podemos nos conformar com esse mundo não podemos nos conformar com o que as pessoas falam não podemos nos conformar com o que o inimigo bota na boca das pessoas para tentar continuar nos aprisionando então, esse é um dos pontos vamos lutar contra a multidão e vamos beber também dessas águas desse manancial de vidas que é Jesus vamos orar para que todos ali sejam levados pelo Senhor tenham em seus corações o propósito de lutar pela vida todos que estão passando por essa situação que não desistam não desistam da vida não fiquem numa cama em depressão não desistam do casamento de lutar pela família por mais que tenham passado por decepções não desistam de ir ao médico de fazer os seus exames de fazer o seu tratamento médico tem gente que desiste, né? e acha que não vale mais a pena viver não, vamos orar que essa pessoa vai se levantar também vamos orar também para que haja purificação de mágoas ressentimentos, ódio, inveja, cobiça enfim, todos os sentimentos que têm tornado as pessoas impuras a mulher do fluxo de sangue estava imunda essa imundícia naquele texto era o sangramento mas levando para um outro entendimento muitas pessoas não estão imundas como a mulher do fluxo de sangue com o problema, né? de hemorragia hemorragia mas estão imundas por dentro o coração está cheio de mágoa de inveja ressentimento tristeza e isso daí acaba sujando o coração de tal maneira que o Senhor Jesus não pode habitar então nós vamos orar também para que haja essa purificação amém? Pai, em nome de Jesus colocamos nessa hora meu Deus, todos que estão meu Deus, assistindo esse vídeo Pai levamos a Ti, Senhor sejam levados por Ti, Jesus até Deus para que tenham seus corações meu Deus, o propósito de lutar pela vida eu oro por aquele que já desistiu de viver por aquele Senhor Deus que não tem mais conseguido meu Deus amado ter ânimo para terminar o seu tratamento médico por aquele, meu Deus que colocou profundas tristezas no coração anda, meu Deus amado com o coração cheio de mágoa ressentimento ódio inveja cobiça sentimentos meu Deus amado que só trazem trevas não trazem luz Senhor no nome de Jesus que o coração que estiver assim que nessa hora seja liberto em nome de Jesus e que se arrependa diga assim Senhor Jesus eu me arrependo de estar guardando esses sentimentos dentro de mim me perdoa em nome de Jesus eu te peço me limpa purifica me liberta de tudo aquilo que está tentando me prender de todos esses inimigos que tentam me impedir de que meu coração seja mamorada para o Senhor na autoridade no nome de Jesus eu concordo com você e repreendo toda ação de Satanás meu Deus se essa pessoa está como Pedro presa por quatro quaternos meu Deus de soldados em nome de Jesus como igreja Senhor eu clamo meu Deus amado que nessa hora Senhor ela seja liberta Pai envia um anjo na casa dessa pessoa e assim como meu Deus esse anjo abriu a prisão de Pedro as algemas caíram Senhor as amarras caíram e Pedro saiu meu Deus mesmo ali na frente dos soldados eles ficaram totalmente cegos Senhor e meu Deus Pedro foi embora Pai e meu Deus seguiu a fazer a tua vontade que em nome de Jesus a pessoa seja livre agora e volte a viver volte meu Deus a fazer a tua vontade volte Senhor amado a meu Deus dar frutos Pai para a glória do teu santo nome Senhor é o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém nunca desista da vida lute pela vida e a verdadeira vida é quando nós colocamos a palavra de Deus a vontade de Deus no centro da nossa vida e nos esforçamos para viver ela em todos os instantes e conte saiba que Deus é contigo Deus te abençoe em nome de Jesus